Olá a vocês! Uma inscrita no canal enviou uma pergunta dizendo ser filha fora do casamento do pai. Contudo foi registrada, sendo assim ela tem direito como herdeira. A dúvida dela na verdade se referia a incerteza de já terem realizado o inventário e ela ter sido excluída, mesmo os irmãos paternos sabendo da sua existência. Vejam bem, para descobrir se existe inventário em andamento do Poder Judiciário, deve ser realizada a pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado onde a pessoa falecida tinha domicílio. Através do nome ou CPF saberá se existe processo de inventário tramitando ou mesmo encerrado. Saberá também todas as ações judiciais ajuizadas pela pessoa ou contra ela. Contudo, como na dúvida da inscrita, é possível que o inventário tenha sido realizado extrajudicialmente, em cartório de notas. Esta modalidade de inventário é possível quando todos os herdeiros são maiores de idade, capazes e estão de acordo com a partilha dos bens. E pode ser realizado em qualquer cartório de notas do Brasil. Para saber se fizeram a abertura do inventário extrajudicialmente, pode-se pesquisar no site do SENSEC. É um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil, do Conselho Federal, cuja finalidade é gerenciar o banco de dados com informações sobre a existência de testamento, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza. Inclusive separações, divórcios, partilhas e inventários. Todos extrajudiciais, lavrados em todos os cartórios do Brasil e abrange também os atos de testamento. Contudo, no caso de testamento, por questão de segurança, são disponibilizados apenas através de requisição judicial do Ministério Público, pelo próprio testador, estando vivo, e pode ser requisitada essa informação. Ou ainda, os herdeiros, na hora de declarar o óbito, podem ser informados de que o falecido deixou o testamento. Às vezes, os próprios herdeiros desconhecem a existência de testamento. Importante ainda ressaltar que, através desta central, a pessoa obterá somente a informação de que existe um inventário extrajudicial, testamento ou divórcio realizado. Será informado qual cartório foi realizado e a pessoa interessada deve ir até o cartório para obter a certidão deste ato. Ratificando, então, o SENSEC informa somente a existência do inventário e qual cartório de notas foi realizado. Vou deixar abaixo deste vídeo o link com o site do SENSEC para que possam acessar e esclarecer outras dúvidas. Vejam, o pedido também poderá ser feito presencialmente no Colégio Notarial do Brasil, da sua cidade, apresentando a cópia dos documentos. O Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil representa os 8 mil cartórios de notas brasileiros em todos os municípios e distritos do país. É vinculado à União Internacional do Notariado e disciplina a prática de atos de escrituras notariais, procurações, testamentos, autenticação de documentos e reconhecimento de firma nos cartórios de notas. Vejam, então, que alegar desconhecimento ou que não foi informado sobre a realização de inventário pelos demais herdeiros não será justificativa para deixar de reivindicar seus direitos de herança. No caso da pergunta da escrita, se já foi realizado o inventário extrajudicialmente por acaso ou mesmo judicial, essa herdeira que ficou fora da partilha, eventualmente, poderá ajuizar a ação de petição de herança. O inventário será anulado e realizada a nova partilha. Espero que essa informação possa ajudá-los. Peço que deixem sua curtida e inscrevam-se no canal para saber mais sobre seus direitos. Até o próximo vídeo!